Começou no início da noite desta sexta a transferência dos camelôs do centro de Manaus para as galerias provisórias. A operação começou com apenas a remoção de bancas de lanches, localizadas nas avenidas Eduardo Ribeiro, 7 de setembro e Praça da Matriz. A gente vai fazer tudo, mas primeiro a gente vai pegar todo o dinheiro que está sendo armazenado no FUMPEC, Fundo de Amparo da Pequena e Microempresa do município, para os camelôs. Aí tem o financiamento, tem o capital de giro, tem os equipamentos, tem tudo isso e tem os investimentos que a gente está fazendo nas estruturas dele. Domingo, dia 3, os camelôs restantes também serão transferidos.